Tem uma passagem na sua carreira que é o seu momento celebridade, assim, que foi o seu antigo casamento. Queria que você falasse pra gente como que você chegou nessa... Momento choquei aqui, eu tava aguardando isso. Eu tava esperando mesmo. Porque é... Muda o foco de quem você é, né? Tipo, você é um jogador de futebol e de repente você tá figurando em página de fofoca, em programa de TV, você tá sendo vigiado por pessoas que não sabem fazer ideia do futebol. Então, assim, como que você chegou nesse mundo e como que isso mudou ou interferiu na sua vida, na sua trajetória como atleta? É, assim, interferiu bastante. Às vezes a gente, quando tá dentro, né, do relacionamento, a gente não percebe muito o que tá acontecendo. Mas depois de você analisando friamente, você vê que realmente, pra mim, não... Profissionalmente falando, não foi muito legal. Realmente me prejudicou um pouco. Você bota um pouquinho pra mim. Me prejudicou também um pouco por conta disso que você falou, né? As pessoas começam a não te ver mais como um atleta só e começam a te ver como um artista que tá em página de fofoca, em entretenimento. Porque eu fazia tudo que um outro atleta normal fazia, só que o meu todo mundo via. Então, assim, eu ia na praia, tinha gente tirando foto. Eu ia no cinema, tinha gente no shopping tirando foto. A gente ia no restaurante, tinha gente tirando foto. Aí todo mundo, agora só quer praia, só quer shopping, só quer não sei o quê. E ainda era uma época um pouco antes de rede social, né? Isso, sim, sim. Então, tipo, hoje, meio que todos estão expostos, assim, se dizer isso, né? Exato, exato. Mas você pegou essa exposição antes, né? Exatamente. Então, assim, tudo que a gente fazia tava nos sites de fofoca. E aí as pessoas começam a associar, a achar que você não quer mais jogar bola. Você só quer sair em sites de fofoca. Mas não, eu faço tudo que todo jogador normal faz, só que o meu sai. Dos outros, não. Não necessariamente porque eu tô fazendo isso, eu tô deixando de treinar, tô deixando de me dedicar. Só que as pessoas não entendiam muito isso. E eu sinto que isso realmente me prejudicou. Você acha que isso pesou no jeito que o... Talvez o treinador, o diretor de outro time te olhasse, te enxergava? Com certeza, com certeza. Ele te enxergava nesse... Ah, não, ele tá mais pra ser celebridade mesmo, então eu não vou nem fazer uma proposta. Com certeza. Tanto que eu chegava... Sempre que eu cheguei em alguns clubes, assim, que o treinador tinha um pouco dessa resistência, achando que... Tá vindo aí um moleque que é casado com uma fonte de tal, que aparece em páginas de fofoca e tudo mais. E aí quando o cara me via no dia a dia, ele falava assim, caramba, tu me surpreendeu. Eu achava que tu era esse molequinho babaquinha e tal, que tava mais preocupado em aparência e tá realmente nesses sites aí que não são de bola. Não tanto de bola. Exato. E aí quando eles conviviam comigo, eles viam que realmente era diferente. Mas até você conseguir provar isso pros outros era diferente, era difícil. Então eu sinto que eu tive alguns treinadores, alguns clubes que eu deixei de ir porque... Por essa avaliação. Por essa avaliação geral. Que doideira, né? Não, é foda porque realmente impacta, né? A gente sabe que, até como torcedor, quando o seu time perde, tudo é motivo. Você quer arrumar uma desculpa, você quer... E olha que eu sempre fui um cara muito preocupado com isso. Ah, então. A Carol deve estar assistindo aí e ela fala, tipo assim, cara, se eu perder um jogo, eu não posto nada. Nenhuma pizza. Nem, cara, nada. Pra não dar margem pra isso, sabe? Pô, o cara perdeu e tá comendo pizza. Tipo assim, não tem nada a ver. Não, mas é isso. Mas eu não vou dar margem pro cara. Só que nesse meu momento aí eu não tinha como fazer isso. Era impossível, eu não conseguia. Porque onde eu fosse, alguém tirava foto. E no Rio, é o que tu falou, no Rio antigamente não tinha esse negócio de rede social. Hoje o cara só replica o que tu postou, ele deu a notícia. Antigamente ficaram... Cara, na praia era um monte de fotógrafos. O paparazzi, né? O famoso paparazzi. É, o paparazzi. Você ia no shopping, era um monte de paparazzi. Você ia no restaurante lá, o pessoal mais frequentado, um monte de cara tirando foto. Então, assim, você não consegue... E qual é a tua opinião sobre esse lance da relação dos jogadores mesmo com o desempenho que o cara tem e o que o cara faz na folga, por exemplo? Essa semana, essa semana não, acho que semana passada ou retrasada, enfim. Teve a torcida do Flamengo que protestou contra o Gabigol ali na festa de aniversário dele. A gente teve o caso mais grave, recente, da galera que foi atrás do Luano. Teve o do Galo também, que os caras foram atrás do Luano na festa recente. Assim, o que que você acha que... Nessa situação, assim, quando você, como jogador de um time grande, passa por uma situação de que o time não tá vencendo, você se preservava, se preserva dessas coisas? Ou você acha que, tipo, realmente na folga vale o que quiser? Vou te falar, eu acho que vale fazer o que quiser. Mas eu, Radamés, eu me preservo. Eu, nesse caso do Gabigol, tá errado? Não. Mas você faria? Também não. Eu me preservaria naquele momento. Eu acho que, pra mim, seria melhor não fazer. Ah, mas já tava marcado. Aí tem que avaliar e tudo mais. Cara, tipo... Não dá pra fazer um negócio mais intimista, mais em casa, de repente, mais fechadinho pra poucas pessoas. Sei lá, tentar se esconder um pouco, sabe? Ainda mais no Flamengo, né? Dependendo do time que tu joga, o negócio engrandece, maximiza de uma forma muito grande. Então, eu ficaria mais preservado e tentaria não... Eu faço isso hoje, jogando num clube bem menor, sempre fiz. Então, se eu jogasse no Flamengo, aí que eu vi... É porque não é um lance só de você se importar, né? De demonstrar também. É, exato. É o negócio de parecer. Você precisa... Mais do que ser, você precisa parecer. É complicado. Você pode ser o cara da festa, da balada, blá, blá, blá. Claro que não tá certo. Só que assim, você precisa aparecer... Você precisa parecer que não. Então, mais do que ser, você precisa parecer quando você representa uma camisa. E uma dúvida é... Como que você começou a frequentar esse mundo de famosos? Já era natural, tipo, dos jogadores ter esse vínculo ali, essa relação? Ah, no Rio tem porque tá todo mundo lá, né? Principalmente negócio de globo, de novela. Então, assim, todo mundo frequenta... Mas é tipo assim, de balada, você meio que... A minha dúvida é assim, você se relacionou com uma pessoa famosa. Sim. Ponto. Mas assim, pra você chegar na pessoa famosa, você tem que necessariamente estar num ambiente que seja diferente, né? Não, o meu relacionamento com ela é assim, a gente se conheceu, na verdade, eu fui convidado pra um programa do Gugu e aí ela tava como convidada também. Que legal ir no programa do Gugu, meu, nossa, eu ia amar, nossa, eu ia amar. E aí foi ali onde a gente se conheceu, assim, né? Mas é o que eu tô falando, no Rio, todo mundo convive muito, né? É normal estar na mesma balada, os mesmos restaurantes, enfim, todo mundo num círculo de amizade. A galera do samba, famosos da Globo, do futebol, todo mundo... Exatamente, todo mundo tá sempre nos mesmos lugares, sempre tem aquele lugar, aquele pontezinho, né? Aquele dois, três restaurantes que todo mundo frequenta mais, aquela parte da praia que todo mundo frequenta mais, tem aquela baladinha que todo mundo frequenta mais. E aí, como tá todo mundo ali, é jogador de futebol, é artista, é todo mundo, acaba frequentando o mesmo lugar.